Hello galera, vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. Como vocês viram aqui na descrição, vou falar hoje como que tá reagindo meu cabelo após o parto, após cesárea, enfim. Então se você quer saber tudo sobre esse vídeo, é só continuar assistindo o vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e sem mais delongas, roda a vinheta! Então pessoal, meu cabelo aqui hoje tá desse jeito, deixa eu mostrar pra vocês. Ele tá com esse vídeo porque eu fiz uma hidratação nele ontem, pra poder gravar pra vocês, né? Porque eu vi que um cabelo ressecado aqui não dá. Mas eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu. Eu ganhei o Theo já tem 5 meses que o Theozinho nasceu. E nesse período, gente, tem sido bem difícil esses últimos meses. Porque até os 3 meses, meu cabelo não caiu, ele continuava lindo, maravilhoso, todinho na cabeça, coisa mais maravilhosa. Quando o Theo completou por volta de uns 3 meses, 3 meses e meio, meu cabelo começou a cair de uma forma muito surreal. Muito surreal mesmo. Eu acordava de manhã, tinha muito cabelo pela cama, pelo travesseiro, na minha roupa, no meu pijama tinha cabelo. Eu ia pentear o cabelo, ficava aquele monte de cabelo assim na escova, mas era muito, 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 muito. E no chão da pia caia muito cabelo. Gente, eu entrei num desespero total. Falei, meu Deus, eu vou ficar careca. Porque era todo dia isso, todo dia era muito cabelo, muito cabelo, muito cabelo que caia, muito mesmo. E aí eu falei, cara, tô louca, tô perdida, acabou, vou ficar careca. E meu cabelo começou a ficar bem ralo, bem frágil, bem fraco. Ele quebrava por qualquer coisa, ficou aquele monte de pontinha, sabe, dupla, aquelas pontinhas brancas na ponta do cabelo. Ficou horrível. Um aspecto ressecado. Falei, meu Deus do céu, cadê o cabelo lindo que estava na gravidez? Porque quando eu estava grávida, meu cabelo estava forte, lindo, estava maravilhoso. Depois que eu ganhei neném, por volta dos três meses e meio, toda aquela mágica desapareceu. E aí eu fui pesquisar, conversei com a minha médica, ela falou que era normal, né? Eu não sei o que acontece com os hormônios, com as nossas vitaminas. Acho que o bebê suga tudo no leite, não sei. Mas a gente acaba que perde muita vitamina e é normal cair o cabelo. Tem mulher sortuda que não cai, graças a Deus, né, pra quem é sortuda. Mas tem as azaradas como eu, que cai e falta ficar careca. Então o que a gente tem que fazer? Cuidar muito mais dos nossos cabelos e repor essas vitaminas. A médica me receitou uma vitamina que eu estou tomando, que é essa aqui, ó. Renoforce. Supremamento alimentar vitamina e mineral, tá? Ele é pra unhas e cabelo. Eu paguei R$29,00 nesse potinho com 60 cápsulas. Eu tenho que fazer o tratamento por 90 dias. Então eu tive que comprar dois potinhos desse. Eu tô ainda no primeiro mês, tá? Eu não posso falar pra vocês ainda com exatidão que funcionou. Eu vou fazer um vídeo depois falando a minha experiência com essa vitamina. Mas até o momento eu tenho gostado, tá? E além da vitamina, eu tenho hidratado meu cabelo bem mais, bem mais mesmo. Tipo assim, duas vezes na semana. Lógico, quem é mãe sabe que nem sempre a gente tem um tempo pra gente estar hidratando o cabelo, se cuidando, né? Tem um bebê pequeno em casa que depende da gente. Eu tô olhando pra cá porque o Teozinho tá aqui, ó. Mamando. Então assim, quem tem criança pequena em casa sabe como é. Mas o tempinho que ele dorme, eu corro no banheiro e já passo uma máscara. Gente, aquelas máscaras da Scala têm me salvado. Aquelas já são os três minutos. É tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso na minha vida. E eu tenho seguido meu cronograma capilar. Além disso, uma vez por semana, eu coloco o óleo de rícino na raiz do meu cabelo. Eu não tô com vidro aqui agora, eu não peguei. Mas é o óleo de rícino puro, tá? Aquele mesmo 100% natural. Eu passo na raiz do cabelo e deixo... Enrolo, faço um coque e durmo com ele. No outro dia eu lavo naturalmente. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo dos cuidados do meu cabelo pra vocês. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu gravo pra vocês como que eu faço todo o processo. E, gente, tem dado certo. Eu tenho recuperado bem meu cabelo, porque ele tava bem opaco, bem quebradiço. Agora ele já parou mais de quebrar. Porém, as pontas, olha como tá. Eu não tô conseguindo recuperar, encher elas. Elas estão com a ponta bem rala, ó. Tá vendo? Bem rala. Ainda tá meio quebradiça, ó. Tá vendo? Bem ressecadinhos. Mas eu estou lutando com esse cabelo pra poder recuperar. No mas, ele tá bem brilhoso. Quando eu hidrato ele, o cunho dele, ele fica bem brilhoso, né? E tem dado certo, né? Agora eu vou ver se essa vitamina vai resolver a queda. O Délio tá conversando aqui no vídeo. Se funcionar, eu venho contar pra vocês se deu resultado ou não, tá bom? Mas era isso. Eu queria dividir com vocês minha experiência. Meu cabelo caiu, sim, pós-parto. Muito. Ainda caiu bastante. Mas eu acredito que vai melhorar. Daqui a pouco já passou tudo isso. Como tudo é fase, né? Daqui a pouco a gente tá ok. Então não se desespere se o seu cabelo tá caindo. Procure seu ginecologista. Ele vai te passar as vitaminas necessárias pra você tomar. Continua com o cronograma capilar, aplicando óleo de risco no cabelo, óleo de coco. Que vai dar tudo certo, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!